Episódio passado, El Bigodon foi responsável para tirar a zica do Criciúma. Depois de 6 jogos sem vitórias, a gente conseguiu uma vitória contra o Milionários e deu uma moral pro time. Depois tivemos mais jogos pelo Brasileirão. Empatamos fora de casa contra o São Paulo jogando melhor e tivemos uma boa atuação contra o Vitória. Mais uma vez, Luquinhas salvando o dia e dando a vitória para o Tigre. Gol do Criciúma! Agora continuamos aqui o nosso rumo, não esqueça. Deixa o likezão pra dar aquela força, rapaziada. Se vocês querem comprar um mod pra jogar com Luquinhas ou jogar o Brasileirão aí super atualizado ou fazer o seu jogador no seu rumo ao estrelato, eu vou deixar o link. Se você usar o cupom LUCASCORDEIRO, tudo junto como tá aparecendo aqui, você ganha um desconto na sua compra. Entra no link, lá tem como funciona, dá pra pagar pelo Pix, boleto, cartão, enfim. E não esqueça de usar o cupom pra você ganhar esse desconto na hora de pagar. Cara, temos então o Red Bull Bragantino que tá na lanterna, tá? A gente vai jogar fora de casa contra eles. Vai ser um jogo complicado mesmo eles estando na lanterna, porque eu já conheço como funciona o rumo ao estrelato no geral, né? A gente vai assim, ó. O LUCAS tá numa fase sensacional. E dessa vez o Bolasier e o Candelo vão jogar juntos. Pra mim são os melhores. O Éder até joga bem também, essa é a verdade. E o Kaiser na frente é melhor que o nosso outro atacante, que é o Viseu. Time prontinho pra tentar aprontar pra cima do Pedro Caixinha. É o Criciúma tocando a bola. Boa bola, hein? Pode fazer o cruzamento. Ele carrega, faz o cruzamento. Foi direto na mão do Clayton, né? Boa bola. Ó o LUCAS. Já abriu de novo na ponta direita. O time tá bem. Devolveu no LUCAS. Opa! Ia escapando ali, o cara deixou o corpo na frente, mas não foi nada não. Busca no meio, faz o lançamento longo. Boa, Criciúma já recupera. Toque de calcanha. Vem, o LUCAS. Tem aqui do lado. Ele devolve. A gente... Falta, né? Mano, que isso? Eu não consegui fazer nada, porque o cara tava segurando, pô. Chegou a cair no chão o Elby Godon. Vim buscar a bola. A gente faz a finta e já toca. Vamos trabalhar essa bola. Vim buscar aqui, a bola não tá chegando direito lá. Passa aqui, ó. Isso, boa bola. Vai embora. Vai, Bola C. Devolveu. Tem o Kaiser no meio. Boa bola. Ele devolve. A gente procura. Que bolão, Kaiser! Domina! Bateu! Salva o Clayton! Quase que o Criciúma chega. Uma linda jogada do LUCAS. Ó o Bragantino chegando lá pela ponta com o Vitinho. Conseguiu escapar. Vai levando o Vitinho. A gente tá na frente dele. Tem que cuidar pra não fazer pênalti. A gente não é marcador. Vamos acompanhando ele. Agora quem vai? Vem, ó. Hum, que defesa do goleiro, mano. Os caras fizeram o que eles quiseram, né? Descanteio. Vai sobrar pra gente. Já toca de lado. Boa! É o Eder. Ele entrou. Kaiser. Toca lá atrás. Vem o time no contra-ataque. Eder. Tem o Kaiser no meio. A bola foi na ponta aqui. Devolveu. Opa! A gente driblou o Lincoln. Ele chegou sem freio, né? Ele chegou pesado, sem freio. E derrubou o Luquinhas. Ó, como a gente faz a... Nossa senhora. Na hora certa, né? E o Criciúma tem outra chance agora na bola parada. Vem o cruzamento. Tirou o zagueiro. Clayton. Lincoln sozinho. O Lincoln sozinho. Ganhou na frente. Vai fazer o gol. Bateu é gol. Ah, mano. Não. A gente tá perdendo o último colocado. Pelo amor de Deus. O Lincoln acabou de fazer uma falta pesada. Agora faz o gol. O Criciúma perde. Uma falha do zagueiro ali. A bola foi pichotando ali. Foi estranho. E ele saiu, né? Ele saiu pra caçar. E aí deixou um buraco enorme na zaga. Gol do Red Bull Bragantino. Ó o Viseu que entrou agora. Ó o Viseu. Levou. Perdeu no corpo fácil. Devia se proteger a bola, mano. De novo o Red Bull Bragantino. Tem a chance. O goleiro agora saiu bem. Vamos lá. Viseu. Devolveu. Tem o Eder. Bolão pro Eder. Eder tentou chutar não, Eder. Segura. Lucas. Opa. 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 E o juiz pega a falta. O quê? Ah, mano. Para. Para. Para tudo. Que roubado que foi isso. Foram duas faltas no jogador do Criciúma ali. 1 a 0. A gente perde pelo último colocado. Sabia que isso ia acontecer, mano. Eu sabia. Tava na cara. E bom. Sétima rodada. Com essa derrota a gente cai pra 13ª posição. E a gente começa o drama que a gente teve na Série B, né? Só que dessa vez no Criciúma e não mais no País Sandu. O País Sandu que vem em queda livre, né? Começou muito bem o Brasileirão. Agora já tá na 12ª posição. E o Criciúma que começou bem a temporada. No Brasileirão vai patinando. Não consegue ter boas atuações, né? Sequências de boas atuações. E aí olhando o calendário, mano. Olha só a sequência de jogos, tá? Só jogo complicado. Agora a gente pega o Palmeiras que é 3º colocado do Brasileirão. E é o Palmeiras. Vai ser pedreira. Depois a gente tem aqui o fechamento, né? Do grupo, da fase de grupos da Libertadores. A gente já tá classificado. E depois pegamos o Flamengo. País Sandu aqui vai ser o jogo mais fácil em tese. Bom, a gente segue numa crescente, né? Ali, ó. A setinha estalando pra cima. O time até que tá bem. Mas, assim... Olhando as setinhas e o cansaço físico deles. Não tem ninguém muito quebrado. Mas o time não consegue ter boas sequências. E a gente vai pegar o time do Hendrick agora, né, mano? Palmeiras. Não precisa falar mais nada. O Palmeiras tem, inclusive, ali, ó. 15 pontos. A gente tá com 7 na 13ª posição. Bom, e podemos falar que tem um encontro aqui de duas grandes revelações, né? Lucas versus Hendrick. Hendrick com certeza no patamar acima. Porque já tá até vendido para o Real Madrid. Mas, não deixa de ser aí o encontro de promessas do futebol brasileiro. Vamos ver quem vai sair vencedor. Já arrancou lá o Bolasier. Faz o cruzamento. Isso deu falta. Vamos ver o que o Criciúma vai aprontar. Vem a bola lá no meio da área. A área cabeçada na trave. Tira ali o Mike agora, ó. Que isso quase que a gente faz. Olha o Hendrick, ajeitou. Ninguém foi na bola, a gente fica com ela. Já vamos trabalhando. A gente consegue escapar. Já solta de lado, deu certo. Olha o chute! Vai, Criciúma! Eduardo Melo faz! Já tinha acertado uma bola na trave. Alguns lances antes. O Criciúma. Agora o time chega bem. Numa saída errada do Hendrick. Ele saiu mal. A gente consegue escapar da marcação. Toca, teve um pouquinho de sorte. E teve a competência do Eduardo Melo num chutaço. Olha o Palmeiras tentando agora nessa bola parada aí. Piqueires na bola. Vem o cruzamento. Tira. Tira de novo. Mandou pra fora. Ficou a bola. Isso, sai jogando bem. Vamos, Criciúma. Trabalha. Boa bola. Aqui. Passe forte. Opa! Opa! Deixou de ir na bola pra fazer a falta. Vem o Criciúma. A gente vai tentar brigar aqui. O goleirão vai chutar. Atira dali. Ó, o Piqueires fez a finta. Só dá para o Palmeiras depois que a gente fez o gol, né? Cai o Paulista. Vem o cruzamento. Boa, meu goleiro. Boa bola. Já toca aqui na... Já tem ele de novo, ó. Vem trabalhando bem. Três dedos para o Kaiser. Ele pode tentar o chute. Ai, deu uma adiantada sem querer, velho. O time estava fazendo direitinho a jogada. Falta para o Criciúma. Até o finalzinho do primeiro tempo é manter, né? É manter. A bola vai vir aqui. A gente vai tentar o domínio. Ai, toquei para quem, né? Olhei para o Bandeirinha e soltei a bola. Não sei por que eu fiz isso. Para o Bandeirinha não. Para o juiz. Olhei rapidinho assim. Pensei que era o jogador do Criciúma. Olha o Rony com liberdade. Cruzamento. Tira a zaga. Ninguém ali. Ninguém ali. Vai alguém. Cai o Paulista. Cruzamento de novo. Entra aqui. Boa. A gente gira. Toca no Kaiser. Kaiser protege. Vamos lá. Isso. Vou passar aqui na velocidade, hein? Calma. Vamos virar o corpo. O juiz acaba o primeiro tempo. Depois que a gente fez o gol, o Palmeiras foi melhor na partida, né? O Criciúma não pode ficar tão acuado assim. Tudo bem que é o Palmeiras, né? Poderoso Palmeiras. Olha o Rony logo de início. Tira daí. Consegue dominar a bola. Ai, toquei errado. Boa. Saiu bem. Saiu bem o Criciúma. Trabalha a bola. Trabalha. Toca lá de novo. Na ponta. Marcação no meio do campo dele está forte. Igor. A gente gira, toca. Isso. Kaiser. Vem aqui do lado. Isso. Rolou a tabela. A gente escapa. Devolve. Devolve nele de novo. Vem lá na ponta. Boa bola. Vai o Criciúma. Ah, esqueceu da bola, filho. Devolveu. Toca de calcanha. Vem o time. Soltando a bola de pé. E pega o laço. É o Criciúma ou é o City? Que que é isso? Eduardo Melo vai brilhando demais. Demais. Que que é isso, cara? Mano, tudo passezinho, rápido. Olha isso. Tocando a bola aqui. Tocando certo. E bom cruzamento para o Eduardo Melo. Mano, o Eduardo Melo estava bem posicionado. Lá dentro para empurrar para o gol. Ali era a posição de centroavante. Ele não é centroavante. Mas estava ali como? Olha o Rony. Cruzamento. Palmeiras não desiste. Hendrick. Rapaz, não pode brincar. Cuidado. Ficou a bola. A gente escapa. Já toca bem no meio. A bola chega aqui no Candelo. Vai no Kaiser. Vou passar. Muito forte. Veiga e Lucas. Ah, o Veiga ganhou na velocidade. Vem Criciúma de novo. Vem o cruzamento. Quem chega? Ah, pensei que tinha alguém ali, pô. Os caras vêm tabelando bem. Foi boa, boa. Tô marcando o Veiga agora aqui, ó. Rony. Tira a zaga. Boa. Sem brincadeira. Criciúma consegue escapar bem. Ah, era por baixo essa bola, mano. Às vezes o time tem mania de fazer uns passos por cima que quebra. Quebra tudo. O Palmeiras vai tendo dificuldade também que o Criciúma tá marcando bem. Lucas, substituído. A gente fez boa atuação, mano. Eu acho que a gente conseguiu a vitória, hein. Vamos ver o que vai acontecer nesse finalzinho. Mas acho que o Criciúma vai sair com os três pontos. Baita vitória do Criciúma. Tomamos um gol no finalzinho do Veiga, mas 2x1. Então confirmou a vitória aí. Três pontos importantes. E o time fica na 12ª posição com 10 pontos, né. O líder é o Galo. O Palmeiras ficou ainda na 3ª posição. E olha o Paysandu. Venceu de novo e foi pra 9ª posição, cara. O Paysandu tá surpreendendo demais. Agora é hora de encerrar a participação aqui na fase de grupos da Libertadores. Falando em Libertadores, eu vim dar uma olhadinha aqui na artilharia. Se liga só. O artilheiro é o Cavani e o Palacios, tá. Que tá no nosso grupo. Tem quatro gols aí jogando pelo Colo-Colo. A gente já tá classificado. Mas claro que é bom sempre vencer. A gente segue com a setinha pra cima, evoluindo. E esse é o time que vai enfrentar o Academia Porto Cabelho. Olha o time adversário chegando já de início. Bola perigosa. A gente vai ficar com ela. Tô sozinho aqui. Calma, tem ali, ó. Isso. Aí vem a tabela. O time sai jogando bem. Trabalha a bola o Criciúma. Como geralmente faz quando tá bem, né. Aí, só foi falar o passe. Tá sozinho aí, hein. Faz o cruzamento. Vai abrigar ali o Viseu. Dominou pra fora o Viseu, mano. Ô, Lucas. Já dá o tapa aqui no Viseu. Ele solta a bola. Éder. Quase ficou sem saída. Calma, segura. Tem o Weider de novo. Isso. Lucas e Header. A gente escapou do primeiro. Vem um chute colocado no cantinho. Golaço. O homem tem qualidade. Que que é isso? Um chute no cantinho pra abrir o placar pro Criciúma. O Header toca. Olha como a gente procura o drible agora, ó. Agora, ele vem, ó. Fake shot. Sai da marcação. Achou um buraco ali. Toma. Vai lá pegar, meu goleiro. Golaço. Olha a bola pro Viseu. Será que ele consegue? Cara, esse domínio aí. Sempre errado. Sempre errado. Vai lá, vai lá. Vai em cima. Não deixa cruzar. Boa, meu. Lateral. O juiz deu falta. Foi nada. Ah, mandou seguir. Calma. Isso. Sai bem o Criciúma. Header toca aqui. A gente já solta a bola também, que eles estão vindo forte na marcação. Bola lá na frente pro Viseu. Header. Toca no Lucas. O Header agora não deu opção. A gente segura. Toca no Header. Vem o Criciúma agora. Vai rolar o cruzamento. Vem o cruzamento. A cabeçada. Pra fechar o placar, o Viseu faz. A gente tá precisando marcar gol com o centroavante, né? O Viseu e o Kaiser, eles pararam. Principalmente o Kaiser, que tava muito bem. Então, gol pra dar confiança. A gente segurou a bola. Deu aquela provocadinha. Tocou. O Header acha ali o nosso lateral. Ele vai. Cruza. E aí, o Viseu vai muito bem. A gente chega roubando a bola. Roubamos bem. Já tocamos. Bola pra ele. Não é muita dele que sai na velocidade. A gente faz uma fintinha. Leva. Vai levando. Se desvincula, vai vindo mais um. A gente perdeu, né? A gente não tem tanta arrancada assim. Final de partida. 2x0. Encerramos, então, a fase de grupos da Libertadores com vitória. E assim ficou nosso grupo. Passamos em primeiro, porque o Colo Colo finalmente tropeçou. E olha, foi uma baita campanha no Criciúma. Tá sem derrotas. Com 14 pontos. Vamos dar uma olhadinha nos grupos. O Olimpia passou no grupo 2 com o Fluminense. O Flamengo também fez 14 pontos. Teve mais saldo de gol que o Criciúma. Então, o Flamengo tem a melhor campanha por enquanto. Atlético Mineiro, 15 pontos. Atlético Mineiro em primeiro. Então, de melhor campanha geral. O LDU passou. Boca Juniors e Universidade Católica. O Grêmio caiu fora. River Plate e Deportivo Tátira. O Botafogo caiu fora. Palmeiras e Cali. O Palmeiras com 14 pontos também. Inter teve a melhor campanha, então, disparada aí com 16 pontos. O time brasileiro muito bem tirando o Grêmio. E bom, amigos. A parada é o seguinte, tá? Agora vai demorar um pouco pra ter Libertadores, ó. A gente vai pegar a LDU, inclusive. Então, oitavas de final ficou assim. Inter e América de Cali. River Plate, Colo Colo. Palmeiras e Universidade Católica. Criciúma e LDU. Atlético Mineiro e Rosário Central. Olimpia e Libertá. Flamengo e Fluminense. Caramba, o clássico pesado nas oitavas. E Boca e Deportivo Tátira. Melhor pegar a LDU do que um time brasileiro, na minha opinião. Mas até esse jogo a gente tem alguns jogos do Brasileirão. E agora a gente vai até o Maracanã enfrentar o Flamengo do Tite, que vem com um trio de ataque meio diferente, né? O Bruno Henrique de centroavante, não o Pedro. Vem o Luiz Araújo na ponta esquerda. Geralmente ele joga na ponta direita. O Matheus Gonçalves vai jogar titular na ponta direita. O De La Cruz de meio campo ofensivo. Igor Jesus e Gerson. Ayrton Lucas, Léo Ortiz, Davi Luiz, Wesley na direita e o Rossi no gol. Nosso time tá assim. O Lucas segue evoluindo. Setinha pra cima. E o Viseu vai ser o titular, né? Talvez role uma lei do ex. Por que não? Bom, convenhamos. É sempre muito da hora jogar no Maracanã. Olha o Maracanã lotadaço aí. Eu não sei se é a nossa primeira vez no Maracanã, mas eu acho que é, né? Não lembro de ter jogado aqui antes. Rapaz, Ayrton Lucas foi levando. Finalmente perdeu a bola. Lucas já domina, tem a marcação em cima. A gente escapa de dois. Bola lá na ponta. Ô louco, o Gerson já chegou pressionando. Opa, foi atropelado pelo De La Cruz. Segue o jogo. Viseu. Éder. Lucas, toca no Viseu. Toca a bola na frente. Bola pro Éder. Léo Ortiz salvou. Falta pro Flamengo. Davi Luiz vai botar a bola na área. Tira a zaga. Ayrton Lucas, liberdade pro chute. Já toca. Tocou mal, hein? Quem sabe um contra-ataque agora. Vamos ver. Quem sabe um contra-ataque agora. Ai, Viseu. O lado errado, pô. Tira de lá a zaga. Vem o Viseu brigando, ganha. Escapou bem. Já solta de lado, boa bola. Éder. Boa bola lá na ponta. Cruzamento pro Lucas. Ele consegue o domínio. Bateu no cantinho. Um golaço. Ele faz. Um golaço e chama todo mundo. Uma comemoração inusitada. E isso contra-ataque fatal do Criciúma. Cara, quem foi que deu passe? O lançamento do Éder foi o Viseu, né? Foi o Viseu, cara. Ele faz um cruzamento lindo. Olha como a gente domina bem. E aí, rapidamente, com a bola no ar, a gente finaliza e tira do Rossi. O Criciúma surpreende e faz 1x0 no Flamengo. Que tapa do Viseu, mano. Que golaço. Flamengo já vem com a Hilton Lucas. Liberdade total. Os caras estão belos. Bruno Henrique vai pro giro. Boa, a zaga chegou bem. Tira daí. Só chutei, mano. Bola volta, Flamengo. Pressão total deles. Brigando, ganhamos. Protegemos, já toca bem. Éder tocou lá atrás. Caramba, cuidado. Marcelo. O Éder escapou. A gente já toca de lado. Éder lança. Viseu. Toca de lado. Tira o Ayrton Lucas. Luiz Araújo falta nele. Ele é rápido, mano. Driblador foi levando. Olha o De La Cruz. Levanta a bola na área. Tira daí. Já cheguei chutando pro lado mesmo, mano. Sem brincadeira. Cruzamento. Cruzamento. Tira de novo a zaga. Lucas e Éder. Já deixou dois pra trás. Carregando pelo meio. Já solta. Vem bem. De novo cresceu. Meu passo foi um pouco forte, né? A gente quase ganha. Ai, ai, ai. De novo. Já vai tabelando. Viseu. Viseu. Segurou demais. Segurou demais. A bola acabou perdendo. E agora, olha. Isso, meu zagueiro. Já toca de lado. Boa jogada. Ai, não. Não era ali, velho. Não era ali. Isso. Cuidado aí, gente. O time vai recuando. Fica sem saída. Nossa, mandou bem, hein? Mandou bem demais. Viseu. Toca de lado. Vai tentar aqui o quê? Individual? Isso. Éder. A gente leva. Tenta o cruzamento de esquerda. Viseu ficou parado, né? Ele tinha que dar uma adiantada ali, velho. Olha o Gerson, sozinho. De La Cruz. Quase que a gente roubou dele. A gente atrapalhou o De La Cruz. Foi bom demais. Escapa aqui. Tem o Davi Luiz vindo. Bola pro Éder. Na verdade, serviu como um drible, né? Se mandou. O Camisa 8. Cruzou. Ah, Viseu entra, mano. Não tinha ninguém ali junto com o Viseu. Ele poderia ter tentado. E agora... Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Não, não deixa bater. Olha o chute pra fora. É segurar a bola, mano. Os 88. Vamos ver quanto tempo a juíza vai dar. Mas é segurar pra gente conquistar uma vitória muito importante. É muito importante. O Criciúma veio por uma bola. Conseguiu. Opa. Foi falta, não? Aí, aí, aí. Isso vai custar caro. Já tô até vendo. Driblou 3. Driblou 3. Tocou no meio. Salvou. Tira daí. Que isso. Já era pra ter acabado. O juíza pita. O Criciúma consegue uma vitória muito importante. Que isso, cara. Quase que a gente tomou o gol no último segundo. E ele fez. Teve a chance. Fez 3 pontos pro Criciúma. Cara, foi uma bola. Um chute, um gol. E acabou. O Criciúma ficou atrás o jogo todo. Bom, e com essa vitória, a gente fica ainda ali na 11ª posição. Maldição do meio da tabela, né? Mas, 13 pontinhos. Juntamos com o Sport, Paysandu e Grêmio. E tamo ali perto da galera que tá até a 6ª posição, né? Depois ali também tem o Fluminense, 18 pontos, Corinthians e Palmeiras. A gente não tá tão longe assim. A verdade é que o Criciúma melhorou muito. Vitórias pesadas contra, por exemplo, Palmeiras e Flamengo. Os melhores times do Brasil. E agora o El Bigodon vai enfrentar o seu ex-time. Mas isso acontece no próximo vídeo. Então, fiquem ligados.